E aí galera, beleza? Estamos aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, estamos aqui em gravata aí, são 11 horas e 10 minutos da noite do dia 12 de agosto de 2015, estamos dentro do complexo da GM, a fábrica da General Moto, é uma cidade de grande, que é o refeitório, um deles e são 9 refeitórios, se não me engano, um monte de refeitório espalhado, já descarreguei, agora eu vou sair ali no pátio e vou ficar por aqui mesmo, andar pernoite aqui, puxei muito motor para cá de São José dos Campos, aqui para gravata aí, quando eu trabalhava lá na empresa, na APK, aqui tem loja, tem banco, tem farmácia, tem tudo aqui, é uma cidade, tem creche, sindicato, se pensar, tem aqui dentro, locadora, Banco do Sul, Banco do Brasil, festa econômica, loja de roupa, perfumaria, é uma verdadeira cidade. Estão passando aqui só um pedacinho, que se eu ficar andando aqui com o caminhão, nós vamos ficar aqui até amanhã cedo, rodando essas moquinhas, velocidade de 20, 30 por hora, que é a velocidade de complexo industrial aí, velocidade de segurança, aqui a portaria 6, vou sair pela 6, para você ver que tem 6 portarias. Isso aqui é um complexo, na verdade, nós aqui não temos fábrica de carro, nós temos montadoras de carro, então aqui dentro tem a CBE, tem várias empresas que produzem componentes para ser montado no carro, então ela não é uma única fábrica, entendeu? ela, ela tem, ó, aqui tem a Johnson Controls, eu esqueci o que faz isso aí, agora não lembro, é componente de carro, então para vocês terem uma ideia, estão várias empresas aí, tem a CBE, tem uma faz estofamento, outra faz banco, outra faz pecinha para isso, outra faz pecinha para aquilo, então é um condomínio, é uma cidade industrial aqui dentro, cada uma faz uma peça para montar o veículo, daí vai para a linha de montagem, tem motor, os motores são feitos lá em São José dos Campos, de alguns modelos, vem para cá, do Celta mesmo, era feito lá, não sei se ainda é feito, é feito, é amortecedor, tem na Moury, tem fábrica de bateria aqui dentro, tem tudo, aí ela, cada uma tem uma quadra aí, um barracão conjunto, e onde é feita a montagem daí dos componentes, em Nilbra, cada uma faz alguma coisa, uma faz limpador de para-brisa, outra faz filtro, outra faz isso, então cada uma tem uma função, daí é feita a montagem dos carros aí, vamos sair aqui pela portaria, ali para o lado de fora tem muito secunheiro, bastante mesmo, vamos deixando aqui o complexo, antigamente a gente não tinha ali em cima, você está vendo aquele carro passando lá em cima, olha lá, lá é a Freeway, antigamente a gente não tinha acesso pela Freeway aqui, a gente tinha que vir entrar lá por Glorinha, lá no quilômetro 55 da Freeway, a gente entrava, liberado aí, patrão? retaria, então a gente não tinha acesso ali, sabe, agora não, agora não, agora a gente tem como acessar por aqui, a gente está aqui dentro desse pátio aqui, para se der certo, e eu vou dormir aí, então a logística aqui é muito movimentada, olha o novo FH ali, muito movimentada aqui é caminhão, é seconha, tem vários tipos de vou postar o gruto aqui, aqui, essas empresas é grande, a maioria tem que ter essa, esse sonoro aí na luz de REC, que senão eles não deixam entrar, viu, tem que instalar o sonoro ali, que senão eles não deixam entrar, valeu galera, um abraço, até amanhã cedo, aí saímos daqui para ir para Tubarão, pegar minha carreta, boa noite, e aí e aí Obrigado.